Agora, tomada sete Tomada três Curta a foto do segundo A Na página do Adventista Clique aqui embaixo e curta a foto do segundo A Na página do Colégio Adventista Vou ganhar uma surpresa Vou ganhar uma surpresa A sala que tiver mais curtida Ganha uma surpresa E eu quero ganhar E toda a minha sala também Não é pra só eu É pra toda a sala também E também curta a foto do Do pré-cinco Que Pra meu irmãozinho também ganhar o prêmio O que é pra câmera? Curtir Eu quero curtir Dá um beijo aí Tchau 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 Tchau